Ficou sério, hein? O show deu pra cabana, vai! Acabou, não era 15 minutos? Let's go de frecce! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ele está no gol, bora! Porra! Caralho! 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 Meu coração! Vamos buscar em baixo, tá vendo? É isso aí? É isso aí? Preparam o vídeo. Mas pode subir por uma capara. É. Ai, é muita coisa, não é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parece Rocinha A CIDADE NO BRASIL Viu uma estrela? Cadê o coração? Cadê o coração? Cadê ele? Cadê ele? Não tem mais coração Cadê a rocinha? Não vai da哦 A CIDADE NO BRASIL Ficou muito acurrata A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL